Oi pessoal, tudo bem? Comigo tá tudo ótimo, ainda mais porque hoje o nosso tema é sobre algo que vai te interessar bastante. Quando a gente conhece alguém e faz uma nova amizade, é natural que a gente queira conhecer a história da pessoa. Afinal, de onde ela veio, quem ela é hoje, o que ela projeta pra vida dela, e com as empresas não é diferente. Ainda mais quando a gente tá falando de empresas que estão no nosso portfólio de investimento. Por isso que hoje no Klabin Invest a gente vai conhecer a história da Klabin. A empresa tem mais de 120 anos de história, e pra bater esse papo, eu convidei um historiador que pesquisou toda essa história da companhia. Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. Eu falo com o Luiz Peixeiro, que é historiador da Agência de Pesquisa Histórica Tempo e Memória. Seja bem-vindo, Luiz. Ouvi falar que você tem bastante história sobre a Klabin. Oi, Alanda, tudo bom? Eu tô muito feliz pelo convite. O que foi feito. Sim, a gente tem muito assunto. Afinal de contas, a gente tá falando de 122 anos de história. Então, assunto não vai faltar. Começando pelo princípio, como é que surgiu essa história, toda essa jornada? A família Klabin, Klabin Laffer, na verdade, né? É uma família do leste europeu, né? Da Lituânia. E o Maurício Klabin, que foi o principal fundador da empresa, ele chega no Brasil mais ou menos no final ali do século XIX, né? Com o passar da década, né? Entre 1890 e 1899, outros familiares do Maurício vêm pro Brasil e, inclusive, aí, os irmãos Hessel e Salomão e o primo Miguel Laffer, né? E, junto com os três, o Maurício, em 1899, ele funda a Klabin Irmãos e Companhia, né? Que, até hoje, é a sonista majoritária da Klabin. Quando teve essa chegada aqui em São Paulo, era praticamente uma cidade ainda em construção, né? Uma cidade muito agrária até, né? Muito rural. A virada pra modernidade se deu aí na metade do século, mais ou menos. Quando a gente teve um intenso processo de industrialização, de urbanização, como é que isso afetou os negócios da Klabin? Exatamente, né? A família Klabin chega numa São Paulo que tá começando a conhecer o moderno, né? E a economia, ela começa a olhar justamente pra produtos que pudessem representar essa modernidade. Isso foi extremamente importante pra Klabin, justamente porque o começo da Klabin, ela comercializa produtos de escritório, papelaria, enfim. Ela acompanha essa modernidade, né? Que vai levar, obviamente, aí a entrada da família pro mundo industrial, né? Ainda no comecinho ali do século XX, né? Quando ela arrenda a sua primeira fábrica, né? Que é aqui no interior de São Paulo, em Salto. Justamente já olhando porque a maioria desses produtos, eles eram importados. Então, a Klabin, além dela já tá olhando essa demanda, né? A Klabin, ela sente essa necessidade, por que não começar a se pensar em produzir alguma coisa aqui também, né? Tipo, pra também poder baratear esses produtos, né? E o alcance ser maior. Então, a empresa tem aí a sua primeira entrada nesse mundo industrial, no começo aí, em 1902, mais ou menos, né? E logo em 1909, ela cria a sua primeira empresa, né? Dando seus primeiros passos pra se tornar aí um grande grupo industrial. Avançando um pouco na história, como você bem disse, a gente chega num período de uma modernização mais intensa, né? Na década de 40, 50. E aí, coincide justamente com uma mudança estratégica da Klabin. Na década de 40, a empresa começa a plantar eucalipto. Na década de 50, mira na plantação de pinos. Já de olho, na produção de papel. Por que essa decisão estratégica nesse momento da história? Bom, quando a gente chega na virada da década de 20 para a década de 30, é que a gente tem aí mudanças políticas brasileiras que vão influenciar a industrialização, que é justamente a entrada de Getúlio no governo, né? E a gente tem todo aquele momento conturbado de 30 a 34, quando Getúlio assume como presidente. Ele olha para alguns produtos que, para ele, são essenciais que sejam feitos no Brasil. E um desses produtos é justamente o papel, mais especificamente o papel à imprensa. E o relacionamento que Getúlio tinha com a família Klabin, influenciou bastante para que eles fossem convidados a participar desse empreendimento. E a Klabin aceita a empreitada e ela constrói a unidade Monte Alegre, né? E, ao mesmo tempo que ela traz para trabalhar, para fazer da Monte Alegre muitos refugiados de guerra, esses refugiados já trazem essa ideia referente a uma nova tecnologia, a um novo olhar, né? Pensando aí nas florestas que a Klabin, ela está aí começando a trabalhar aí no empreendimento, né? Então, isso vai ser um caminho que, até o começo da década de 50, vai ser muito forte, né? Que aí, quando entra o PINOS. Então, você vê que a Klabin, ela já, desde esse momento, ela já olha para essa questão da tecnologia, ela já olha para essa questão da inovação e de novas maneiras de como trabalhar. E, ao mesmo tempo, você já começa a observar alguns pontos que vão influenciar a caminhos e ideias que existem até hoje. Luiz, o que a gente percebe nessas mudanças de estratégia da Klabin, quando começou a plantar o PINOS, quando começou a plantar o Eucalipto, já mirando no papel, é que teve uma investida aí numa diversificação de portfólio. É por aí que você enxerga? A Klabin, como um grupo industrial, ela segue aí o seu tempo, né? Então, você vê que, nesse momento, a Klabin, ela é um grupo industrial que olha para vários lugares. Ela olha para a questão da cerâmica, ela olha para a questão do fósforo, e, lógico, dentro do próprio papel também, que ela diversifica. E não é só o papel imprensa que está aí no seu portfólio, mas você vê que, na década de 50, olhando para essa questão de bens de consumo, a Klabin, ela começa a investir muito no papelão do lado, como uma solução justamente para estar embalando essa indústria de consumo que ganha o incentivo do governo federal. Enfim, quando a gente tem aí todo um trabalho para se trazer essa indústria, né? Um trimestre de consumo, como é o caso, por exemplo, de geladeiras, fogões, e os carros, por exemplo, né? Que é um período onde a gente vê a indústria automobilística tendo uma expansão gigantesca. Então, a Klabin, ela olha para esse momento, né? Então, você vê que ela atua conforme o seu tempo, né? E, nesse momento, ela enxergava a diversificação dos seus produtos como sendo, literalmente, a estratégia que a companhia deveria seguir. Entrando mais na história recente, quando a gente olha a última década, aí a gente vê um avanço grande em termos de faturamento. O faturamento da Klabin triplicou. Passou de 3,7 bilhões de reais em 2010 para 11,4 bilhões em 2020. E, com isso, quem ganhou, no fim das contas, além da empresa, quem acompanhou, quem investiu no negócio, estou falando dos acionistas. Para os acionistas, o retorno foi de mais de 400%, considerando valorização das ações, mais os dividendos que foram pagos aí durante essa década. Qual foi a estratégia da empresa nessa última década? O que mudou? Enfim, qual é a história recente que explica esse resultado tão positivo? Eu acho que a Klabin, ela aprendeu o que é a Klabin. Primeiro, ela focando no papel. Isso acontecendo aí no final da década de 90, quando ela começa a focar no papel. Você vê que ela olha para todo aquele ativo que ela tinha adquirido até então. Ela se desfaz desses ativos, justamente porque ela vê que esse ativo está ligado ainda a esse momento onde a Klabin, ela olha para segmentos diversos e não apenas para o papel. Então, eu acho que nesse momento, a Klabin, quando ela foca na produção de papel, na produção de embalagens, eu acho que ela se entende. E a partir disso, a gente vê a Klabin, ela crescendo de uma maneira absurda, que eu diria que isso, dentro da história da empresa, realmente foi ímpar, esse crescimento. Então, eu acho que tudo isso justifica toda essa valorização da companhia. Você que acompanhou toda essa história da Klabin, deve ter ficado curioso para saber mais detalhes. Então, eu tenho um recado final para você. Aqui na descrição do vídeo, eu tenho um link de um livro muito rico que conta toda essa história. A Saga da Família Klabin Laffer. Você pode baixar gratuitamente, ler o livro e saber mais detalhes, então, da história da Klabin. Fica o convite também para você acompanhar o Klabin Invest, não só no YouTube, mas também no Spotify. A gente tem podcast sempre contando as novidades da empresa e do mercado financeiro. A gente se vê no próximo vídeo.